Na Quarta Radial, no setor Pedro Ludovico, nada de máquinas ou homens trabalhando. Continua tudo parado. Chegou a SPRT aqui e o trem parou, porque tem mais de dois anos que essa obra está parada e eles não evoluem nada. Arthur trabalha há dez anos nessa loja de peças para motos. Ele reclama dos prejuízos causados pela obra paralisada. Passei um pano no balcão hoje cedo, já está todo sujo. E com isso, perda do movimento, vai mostrar a peça para o cliente, muito empoeirada a peça, tem que ficar limpando todos os dias. E no tempo é corrido, serviço e peça, não tem como ficar parando o serviço para limpar as peças. Teve até o problema de uma moto que queimou peças elétricas de sistema de injeção por conta da poeira. Esse trecho que liga o terminal Isidória até o terminal Cruzeiro do Sul, as obras ainda nem recomeçaram. Segundo a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura, esse trecho não pertence mais ao consórcio BRT Goiânia e por isso deverá ser licitado ainda esse ano. Essa obra já deveria ter sido feita, já deveria ter sido concluída, né? E nós aí sofrendo com esse transtorno aqui, é muito ruim para nós. O João Ribeiro também compartilha da mesma opinião e ainda diz que não acredita que a obra seja concluída dentro do novo prazo. Nunca termina, começa do outro lado da cidade, já passou pra cá, arrancaram todas as árvores que tem por aqui, já passou lá pra cima, perde o terminal e nem terminou aqui. Um ano parado esse transtorno de manhã que é insuportável a gente passar, não tem como passar aqui. A par da tarde também, no horário de pique também, outra bagunça também. A par da tarde também, no horário de pique também.